Olá gente linda, paz do Senhor para todo mundo, tudo bem com vocês? Vamos para o vídeo 70 de tônicos, nossa 70 hein? Quanto tônico? Vai lá! E olha aí a maravilha deste mês, quem é que vai ser o nosso tônico capilar que cresce cabelo, pois é o abacaxi, ah pastor eu nunca ouvi falar que abacaxi cresce cabelo, então você está por fora, porque isso aqui já é coisa antiga, é receita de vó e eu sempre fiz e sempre gostei, então agora estou voltando com os tônicos, estou refazendo todos os tônicos maravilhosos que para mim um dia já deram certo, então vamos fazer tudo de novo, que agora é projeto cabelão e vamos embora né? Para que serve o abacaxi? Você vai dar no cabelo, você vai dar uma olhadinha aqui embaixo, no box de informações, que aí você vai ver tudo para que serve o abacaxi no cabelo, porque esses vídeos aqui estão sendo rapidinhos, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar o abacaxi, deixa eu pegar a minha faca aqui, pera, vou pegar uma grande Vou pegar a minha facinha grande, grandinha, estava na lava-louça O que você vai usar do abacaxi? Geralmente a casca, e ela vai ficar onde? Imersa no vinagre, e o meu é sempre o que vocês já sabem, vinagre de alho é o que eu ponho no meu cabelo, colocando um potinho com tampa e está tudo resolvido Vou pegar dessa parte que está mais madurinha, tá bom? É só um pouquinho, porque ela vai ficar macerando, eu ia falar de molho, também né? Mas vai ficar macerando durante sete dias antes da gente usar, tá bom? Então vamos lá, deixa eu não derrubo o celular Dá pra ver daí? Deixa eu olhar aqui no monitor, tô vendo Olha, isso aqui tá ótimo já Tá vendo? Tiro a lasquinha Que delícia, delícia pra quem gosta, né? Eu não como abacaxi Eu gosto de abacaxi, mas dói meu dente que é sensível, eu não posso comer nem abacaxi, nem mexerica e nem limão Vamos cortar assim, ó, em quatro pedacinhos Isso aqui já solta muita tinta, viu? Se você gosta de... que fica muito, 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 muito forte Você faz, mas eu como também coloco depois na hora de usar outras coisas dentro de tônicos Então, um pouquinho já tá bom Meu potinho de sempre, que dá pra eu usar ele cinquenta vezes Sempre lavo o potinho, esteriliza, tá bom? Se você quer um potinho reaproveitado, você faz com o que você quiser Aqui tampinha, porque vai precisar, porque o vinagre evapora E eu vou colocar o meu vinagre aqui, você já sabe que eu não gosto daquela boquinha do vinagre, né? Então, pra ficar bonito, eu coloco no copinho Vamos ver? Ó lá Vinagre no abacaxi Não, essa você nunca viu, né? Olha que delícia Vamos tampar? Tem que ficar macerando durante sete dias Pro vinagre poder tirar todas as propriedades do abacaxi, tá bom? Ó lá Que linda Ai, que cheiro bom, gente Nossa Mexer Todo dia você vai lá e mexe Ai, não tenho tempo todo dia Beleza, duas vezes por semana Vai ficar lá sete dias Você tem sete dias pra dar pelo menos uma mexida nesse negócio, né? Fica lá no seu armário Vai ficar bonito Vai ficar cheiroso E olha só Seu cabelo vai crescer muito Tá aqui embaixo todas as propriedades do abacaxi Tá aqui no box de informações Então, o nosso tônico capilar deste mês Que vai crescer o nosso cabelo É o tônico de abacaxi Tchau